Veja o vídeo até o final. Temos uma surpresa durante o vídeo. Bruno, eu comprei um controle de videogame para você jogar no computador. Eu já testei e está funcionando. Vamos lá jogar? Agora não, pai. Vou terminar o meu desenho. Esse desenho é para a escola? Não, pai. Esse desenho é meu mesmo. Você sabe que eu gosto de desenhar. Filho, eu comprei esse controle para ficar mais fácil para você jogar. Quero gravar vídeos de você jogando para colocar no YouTube. Você sabe que tem muita gente ganhando dinheiro fazendo isso hoje em dia. Mas pai, agora eu não estou a fim de jogar. Eu quero terminar o meu desenho. Ficar fazendo desenhos não vai te levar a lugar nenhum. Vamos lá jogar uma partida, vai. Tá bom. Vamos lá jogar então. Pai, já estou cansado. Não tem jeito. Eu não consigo passar dessa parte. Você tem que se concentrar mais, filho. Já está chato, pai. Eu não quero mais jogar. E você já conseguiu gravar eu jogando bastante. Eu gravei sim. Mas você não ganhou nenhuma vez. Já sei. Tive uma ideia. E se a gente trocar de jogo? Ah não, pai. Eu só quero voltar a fazer o meu desenho. Já estou cheio de jogar. Oi, pessoal. Oi. Oi, mãe. O que estão fazendo? Estou gravando o Bruno jogar para fazer vídeos para o YouTube. Ah, legal. Eu cheguei agora e comprei uma coisinha para você, filho. Para mim? Sim, olha só. Eba. Uma caixa novinha de lápis de cor. Sim, para continuar colorindo seus desenhos que você tanto gosta. Obrigado, mãe. Vou usar agora mesmo. Mas o que é que você está fazendo? O quê? Como assim? Eu estou tentando incentivar ele a jogar e gravar vídeos para o YouTube. E você me vem com uma caixa de lápis de cor? Mas ele tinha me pedido para eu comprar para ele. Os lápis dele já estavam gastos e ele gosta muito de desenhar e pintar. Tá. Essa aqui vocês nunca vão acertar. O que é o que é? Atravessa o rio. Mas não se molhe. Ah, essa aí é mais velha que a minha avó. É a ponte. Ah, não tem graça nenhuma contar piadas para vocês. É, acho que você não é muito bom em contar piadas. Seu negócio mesmo é fazer desenhos. É, nos desenhos você é muito bom mesmo, Bruno. Isso eu gosto muito. Bruno, eu vi aquele seu canal do YouTube. Eu não sabia que você gostava de jogar também. Ah, na verdade eu não gosto muito de jogar. Ué, mas se você não gosta de jogar, porque você criou um canal de jogos. Foi meu pai que criou para mim. Ele que fica falando para mim jogar. E quer ficar gravando vídeos de quando estou jogando. É muito chato. Ué, mas se você não gosta, você deveria falar para ele. Eu já falei para ele, mas não adianta. Bruno, aquele seu vídeo bateu 2 mil visualizações. O que? Aquele vídeo que você gravou de mim jogando e perdendo toda hora. Sim, agora imagine se você tivesse ganhado no jogo. Vamos, vamos jogar de novo. Você precisa treinar mais. Ah, hoje não pai. Eu não estou a fim de jogar. O que? Mas você não quer ter muitos inscritos no seu canal. Eu gostaria sim, seria legal, mas eu não estou a fim de jogar hoje. Mas você precisa treinar mais. Pai, se você quer tanto isso, por que você mesmo não joga então? É, eu já tentei e não consegui. Eu também não consigo pai, e fico com raiva, quando fico perdendo toda hora. Calma, vamos tentar de novo vai, eu sei que você vai conseguir. Perdi de novo. Agora eu desisto. Você não pode desistir. Tem que continuar tentando. Mas eu não quero pai. Oi pessoal. Está tudo bem? Vocês estão discutindo? Mã, o pai quer que eu fique jogando para gravar vídeos, mas eu já estou cansado. Kleber, eu não estou gostando de você ficar falando para o Bruno gravar vídeo toda hora. Quero desenhar, mãe. Pode ir, filho. Mãe. Oi, filho. A professora de artes me deu nota 10 no meu desenho. Nossa, que legal, Bruno. Meus parabéns. Eu também me esforquei muito para fazer esse desenho. E eu fui o único da sala que tirou nota 10. Muito bem. Você merece. De que adianta ficar gastando o seu tempo fazendo esses desenhos? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você deveria treinar mais jogando para gravar vídeos. Isso sim pode te dar muito dinheiro. Você não pensa em fazer uma faculdade quando crescer? Sim, claro que eu quero. Mas dinheiro não é tudo, pai. Eu quero fazer o que eu gosto. E ficar jogando não me deixa feliz. Vamos parar com esse assunto. Eu não estou gostando dessa conversa. Bruno, continue fazendo seus desenhos. Se você gosta de desenhar, eu quero que você continue. O importante é fazer o que te deixa feliz. Não, você deveria era continuar jogando. Isso sim. E você vai me agradecer muito por isso no futuro. Eu não quero jogar. Agora você passou totalmente dos limites. Não quero mais que você fique falando para ele fazer uma coisa que ele não gosta. Eu já tentei jogar várias vezes, mas eu sou muito ruim. Não adianta. Mas parece que meu pai não entende. Mas também, eu não queria magoar meu pai. Sei que ele quer que eu faça vídeos e tenha sucesso para ter um futuro melhor. Mas o importante é eu fazer alguma coisa que eu me sinta bem e seja feliz. Já sei. Tive uma ideia. Pai. Oi, filho. Eu tenho uma novidade para você. Novidade? Para mim? Sim, pai. É uma ótima notícia, na verdade. O que foi que aconteceu, filho? Sabe aquele canal do YouTube que você tinha criado para mim? Sei. O que que tem? Acaba de atingir 50 mil inscritos, pai. O quê? Mas como assim? A gente nunca mais gravou nenhum vídeo de você jogando. Sim. Nunca mais gravamos vídeo jogando. Mas eu gravei vídeos desenhando. Desenhando? Sim, pai. Toda vez que eu ia desenhar e pintar, eu gravava. Aí eu comecei a postar os vídeos e as pessoas começaram a gostar, dar like e se inscrever no canal. Aí eu comecei a ganhar visualizações e inscritos cada vez mais. Mas isso é incrível, filho. Meus parabéns, Bruno. E o melhor de tudo isso é que eu estou fazendo uma coisa que realmente eu gosto. Que bom, filho. Nós amamos você. Essa sua ideia foi muito boa. Sim, foi mesmo. Pois o importante é fazer uma coisa que te deixa feliz. Parabéns, Bruno. Paulo, você viu a nova série que lançou essa semana? Nem vi nada ainda, Cássia. Fiquei só estudando para a prova de matemática. Mas na sexta-feira, eu vou lá na sua casa pra gente assistir. Sexta-feira é o dia da semana que eu mais gosto. Sempre fico animada, porque a gente vai assistir séries junto lá em casa e minha mãe faz alguma guloseima pra gente comer. Além de você ser meu primo, você também é o meu melhor amigo. É o irmão que eu nunca tive. Você também é como uma irmã pra mim. E é a minha melhor amiga. Oi, pessoal. Oi. Você é o Paulo, né? Sim, sim, sim. Eu sou a Gabriele. Eu estou na sua sala. Eu sou nova aqui na escola. Eu sei. Eu lembro da professora apresentando você na sala. Oi, Gabriele. Eu sou a Cássia. Sou a prima do Paulo. Oi, Cássia. Muito prazer. Paulo, será se você poderia me emprestar seu caderno de história? Sabe como é, né? Tenho que colocar a matéria em dia. Sim, claro. Eu te empresto todos os meus cadernos, se você quiser. Ah, muito obrigada. Eu vou precisar mesmo. Vamos, Paulo. Temos que ir. O quê? Temos que ir aonde? É. Temos que ir na cantina, esqueceu? Quero comprar um pirulito. Ah, tá. E eu vou comprar aquelas balinhas de goma. Hum, eu amo balinhas de goma. Mas ninguém te perguntou nada, sua intrometida. É mesmo? Sim. Então vamos lá na cantina com a gente. Eu vou a comprar agora. O quê? Não acredito. Por que o Paulo está chamando essa menina pra ir com a gente na cantina? Claro. Vamos lá então. Minha mãe disse que hoje vai fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Hum, hum, que delícia. Esse é o meu favorito. É, eu sei. Vai lá em casa hoje mais tarde pra comer bolo com a gente. Ah, sim. Eu vou com certeza. Aí a gente pode ficar um pouco no computador depois. Oi, Paulo. Oi, Gabriele. Oi pra você também, Gabriele. Oi, Cássia. Paulo, será se hoje você poderia me emprestar o caderno de matemática? Sim, mas é claro. É que vamos ter uma prova e eu estou precisando muito entender algumas coisas. Se você quiser, eu posso te ajudar. Ah, mas é claro. Seria ótimo. Vai lá na minha casa hoje mais tarde. Eu vou te passar o endereço. Sim, eu vou. Mas, Paulo, nós já combinamos que hoje mais tarde você vai na minha casa. Desculpe, Gabriele, mas hoje o Paulo não pode. Mas, Cássia, a Gabriele precisa entender a materia que vai cair na prova. Mas isso é problema dela, não seu. Vamos fazer assim? Eu vou lá na casa dela ajudar ela um pouco com a materia. Aí depois mais tarde, eu passo lá na sua casa também. Não, Paulo. Tudo bem. Não quero te atrapalhar. Não precisa fazer isso. Ah, e viu? Ela disse que não precisa. Não, tudo bem. Não está me atrapalhando, não, Gabriele. Ah, muito obrigada, Paulo. Nem sei como te agradecer. Paulo, que demora. Achei que você não iria vir mais hoje aqui em casa. Desculpe, Cássia. Acabei demorando um pouco. Gabriele, que surpresa agradável. Veio aqui na minha casa também. Não acredito. Ela teve a coragem de aparecer aqui sem ser convidada. Ai, Cássia. Desculpe aparecer assim, sem ser convidada. Não, tudo bem. Seja bem-vinda, fofa. Fique à vontade. Tem bolo de cenoura lá na cozinha. Pode ir indo lá comer. Eu vou ter uma conversa rapidinha aqui com o Paulo. Ah, tudo bem. Paulo, o que está acontecendo? Por que trouxe essa garota aqui na minha casa? Cássia, eu tenho uma coisinha pra te contar. Eu e a Gabriele estamos namorando agora. O quê? Tá doido, ué? Você nem conhece ela direito. Mas foi amor à primeira vista. Ué, cadê o bolo de cenoura? Minha mãe guardou. Já acabou. Acabou? Como assim? Mas tinham cinco pedaços ainda. Ué, mas você disse para eu vir aqui comer. Mas você comeu tudo? É que estava muito gostoso. Eu pensei que tinha mais guardado. Não tem mais nada guardado. Minha mãe fez e deu uns pedaços pra vizinha. Esse é o bolo favorito do meu primo. E você comeu tudo? Não, tudo bem. Não tem problema. Oi, pessoal. Oi, mãe. Nossa, já acabou o bolo. Vocês estavam com fome, hein? Na verdade, nem comemos. A Gabriele comeu tudo sozinha. Oh, minha nossa. Me desculpe, é que estava muito gostoso. Tudo bem, minha querida. Eu vou fazer outro depois. Eu só acho que você foi muito comilona. Paulo, podemos ir embora. O quê? Mas já? Estou ficando com dor de cabeça. Hoje é sexta-feira. Estou muito animada pra gente assistir aquela série nova que lançou na Netflix. É, Cássia. Eu esqueci de te avisar. Hoje não vai dar pra mim ir na sua casa assistir Netflix. O quê? Mas por quê? É porque a Gabriele me chamou pra assistir na casa dela. O quê? Não acredito. Sabia que tinha o dedo podre dessa menina no meio. Oi, amor. Oi, Gabriele. Ai, aquele sorvete de céu azul que tomamos ontem foi maravilhoso. Tomaram sorvete ontem? É, quando a gente saiu da sua casa ontem, passamos na sorveteria depois. Mas você não disse que estava com dor de cabeça? É, mas depois passou a dor. E aposto que, do jeito que você é comilona, deve ter devorado um montão de sorvete. Gabrieli, vamos amanhã na casa da Cássia assistir Netflix? Eu já tinha combinado com ela antes de você me chamar. Tá bom, tudo bem. Nossa, mas que demora. Achei que vocês não iriam vir mais. Desculpe, é que nós passamos na lanchonete antes pra comer uns cachorros quentes. A Gabriele estava com fome e comeu cinco cachorros quentes. Cinco? Nós compramos um pra você também. Ops. Cássia, será se eu posso usar o banheiro? Claro, pode ir. Minha nossa, aquilo foi um pum. Gente, acho que ela não está bem. Paulo, acho melhor eu não comer esse cachorro quente. Acho que isso aconteceu porque ela foi muito comilona. Eu espero que agora ela tenha aprendido a lição. Você deve ser inscrito no canal, deixar o like no vídeo e colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. E boa sorte. Tchau. Tchau. Tchau.